O governo atinge a marca de 400 serviços públicos digitalizados em 2019. A operação deve gerar uma economia de mais de um bilhão e meio de reais por ano. Quem conta tudo pra gente é a aniversariante Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Luciana. Bom dia pra você, Mara. Eu não esperava por essa surpresa, viu? Até me emocionou ser parabenizada ao vivo. Muito obrigada pelo desejo e pra toda a equipe. É isso mesmo, o governo federal alcançou a meta anual de transformação digital e olha, com dois meses de antecedência, de janeiro até agora, foram entregues 400 novos serviços públicos que podem ser acessados pelo portal www.gov.br. Entre eles, aposentadoria por tempo de serviço, carteira de trabalho e auxílio maternidade rural. Esses são alguns dos serviços, Mara, de maior impacto pro cidadão que não precisa ir mais aos órgãos públicos, o que gastava tempo e dinheiro. E o governo também sai ganhando. A economia esperada é de pelo menos 1 bilhão e 600 milhões de reais. E o objetivo do governo é digitalizar até 2020, no ano que vem, todos os 3.300 serviços públicos, numa economia total de 7 bilhões de reais. Olha, eu fiquei um pouco nervosa com essa homenagem, por isso que eu tô meio desconcentrada. E ontem foi lançada, aqui no Palácio do Planalto, lançada a campanha publicitária em apoio ao projeto anticrime que tramita no Congresso Nacional. Eu acompanhei essa cerimônia e agora a gente vai ver na reportagem. A campanha vai ser veiculada no rádio, na TV, internet, nos cinemas e em aeroportos. Ela traz depoimentos verdadeiros de vítimas de violência. Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa. Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas. A ideia é incluir os brasileiros no debate sobre as necessidades atuais da segurança pública. Com o registro de 60 mil homicídios por ano no país, o governo também quer chamar a atenção para a necessidade da aprovação do pacote anticrime, que está sendo analisado pelo Congresso Nacional. São medidas para garantir mais agilidade no combate à criminalidade e no cumprimento das penas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, aproveitou para mandar um recado aos parlamentares. Agora que a nova previdência praticamente já foi aprovada no primeiro turno no Senado, há a possibilidade de um debate mais profundo sobre o pacote anticrime. Vamos tentar aprimorar o projeto e aprová-lo no que for possível, junto ao Congresso, mantendo aí as esperanças de que nós estamos na direção certa. O presidente Jair Bolsonaro também lembrou que o esforço tem que ser conjunto. Ninguém quer impor nada. Nós queremos mudar a legislação para que a lei, conforme a disse Sérgio Moro aqui, seja temida pelos marginais e não pelo cidadão de bem. Não, 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 não.